Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a aula número 28, a última aula da semana 7, ou seja, vocês já estão há poucos dias de começar a realizar a avaliação da disciplina. Então, como a gente já realiza em outras disciplinas, e uma sugestão é de tentar, nessa última aula, fazer um pouco uma revisão. A gente tentou fazer uma revisão parcial de alguns aspectos muito particulares e essenciais em relação ao planejamento para o ensino de Química, no meio, mais ou menos, do bimestre, da disciplina, e agora a gente consegue fazer um fechamento de tudo aquilo que a gente já desenvolveu e trabalhou. Então, aqui, a gente não vai tentar fazer essa revisão a respeito do planejamento, levantando todos os materiais, mas tentando trazer alguns aspectos que são essenciais para se destacar. O que não quer dizer que, para estudar para avaliação desta disciplina, basta assistir a essa aula. Ou seja, aqui a gente está tentando sistematizar e sintetizar alguns aspectos muito pontuais e muito específicos, que vocês viram ao longo das 27 aulas, ao longo dos dois meses que constituem esse bimestre. Então, pensando especificamente a respeito do planejamento e da revisão, a gente poderia começar ou iniciar essa discussão a respeito, acho que é a pergunta mais óbvia, o que seria o planejamento? Já que a gente iniciou o curso discutindo a respeito das concepções que as pessoas têm de planejamento, porque muitas vezes elas relacionam isso com experiências e vivências no dia a dia, principalmente com aspectos organizacionais e administrativos do mundo dos negócios. Mas a gente está trabalhando na escola e aí nem sempre aquele planejamento desenvolvido, principalmente porque a gente já viu também, já discutiu, que isso acontece para basicamente em uma semana no início do semestre, ele vai chegar lá no fim do ano, depois de 200 dias letivos, atingidos 100% desse planejamento. Então, a gente precisa levar em consideração qual é a função desse planejamento e qual é o papel dele, qual é a relevância disso. Ele vai nascer a partir do estabelecimento de metas e objetivos que a escola deseja alcançar. Então, às vezes a gente vai falar que o objetivo no plano de ensino, no planejamento é para o aluno alcançar, mas é também para a escola, visto que ela está tentando proporcionar uma experiência formativa para um aluno que pode ou não modificar a maneira com a qual ele pensa e na qual ele está inserido nesse mundo e agir e interagir com essa realidade. É um momento que eu vou destacar como importantíssimo para a construção do conhecimento em relação não só à gestão da equipe, de como ela vai criar condições na própria escola para proporcionar e favorecer o desenvolvimento das atividades planejadas, como também para o professor nos aspectos didáticos, de como ele vai desenvolver as suas atividades em sala de aula. A gente já discutiu ao longo do bimestre questões em relação à seleção e organização de conteúdos, de materiais curriculares, da própria avaliação, levando em consideração outras perspectivas para a gente não ficar só na discussão, se ela é formativa, se ela é diagnóstica, se ela é somativa e depois ela acaba se restringindo meramente em uma prova no final do bimestre ou do mês e você vai descobrir que o aluno não conseguiu atingir aquela meta. E aí, como é que vai fazer isso? Então, a sugestão era que a gente fizesse avaliações periódicas através de atividades de resolução de problema para que a gente tivesse indicativos mais gerais, e mais globais sobre diferentes aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais. E eles vão, de certa forma, articular não só a comunidade escolar, mas a comunidade como um todo, pensando que essa educação, de fato, vai interferir nessa realidade. Então, eu acho que a definição de planejamento, aquilo que a gente vinha discutindo lá no início, de umas definições mais fechadas, a gente talvez não se preocupe muito em definir o que é, mas ter a clareza do impacto e da importância que o planejamento tem para as ações do professor, da escola, do aluno e dessa própria comunidade. Ou seja, qual é a perspectiva que esses atores e esses sujeitos têm. Agora, se a gente tem clareza da importância e da relevância, do impacto que o planejamento vai ter, não só para a escola, mas para as ações que o professor vai desenvolver na sala de aula, a gente já está extrapolando a questão do procedimento mais, desculpa, do planejamento mais relacionado em aspecto macro, mas também do planejamento já em questões mais específicas. Em geral, ele vai ser feito considerando o ano inteiro. vai acontecer lá no início. A gente iniciou também a disciplina trazendo um problema que os professores relatavam, que aquele planejamento era feito através da semana pedagógica, que pode durar de três a cinco dias. Em geral, eles acabavam relatando o que eles faziam em dois, dois e meio, utilizando ou quase que copiando todos aqueles conteúdos que são do sumário dos livros didáticos, muitas vezes sem levar em consideração o entorno, o contexto no qual os alunos se encontram, ou aspectos do próprio projeto político-pedagógico da escola. Porque ele chegou lá na escola, o projeto já estava feito, ele tem o planejamento dele que ele trouxe de experiência de um outro lugar, então talvez ele faça algum ajuste, só para não dizer ou não explicitar que não tem nenhuma relação. E aí, obviamente, que o desempenho, o desenvolvimento daquelas atividades talvez não decorram da maneira mais adequada. Então, quando de fato faz parte dessa reunião, na semana pedagógica de planejamento, para entender que as outras disciplinas também se propõem a fazer, que todas elas estão articuladas com o projeto político-pedagógico, o desenvolvimento dessas ações talvez tenha mais possibilidades de ser efetivamente realizado, proporcionando uma educação de melhor qualidade, uma experiência educacional melhor para esse aluno. A gente já viu e discutiu também que ao longo do ano, então, a despeito de ter essa reunião de semana pedagógica no início do semestre, a gente tem opções e instâncias para poder reorientar e readaptar esse planejamento em função dos indícios, quer sejam em função dos resultados das avaliações, que a gente está tentando trazer uma perspectiva de utilizar problemas para acompanhar o dia a dia e poder reorientar isso com a prática do professor e o aprendizado do aluno, mas também que a gente consiga identificar se o problema é exclusivamente daquela disciplina ou se isso extrapola e também acontece com as outras disciplinas, que seria a ideia do conselho de classe, dando de fato importância para essa instância consultiva e deliberativa na organização da escola, que tem uma relação direta com o planejamento e deixar de lado essa questão do conselho ser uma sessão de ficar rotulando o aluno e sem tentar propor soluções e possibilidades de resolver isso. Mas veja que esse planejamento vai ser feito para os 200 dias letivos. Então, ter os conselhos como possibilidade de reorientação é muito importante. Ter os instrumentos de avaliação, quer seja através de diferentes atividades, a gente está sugerindo os problemas. Por quê? Porque é muito comum, no caso do ensino de química, a presença de questões onde majoritariamente elas são exercícios, que te dão poucos indícios do aproveitamento ou desenvolvimento cognitivo e intelectual do aluno. Ela te dá indícios em relação ao tempo de resolução ou alguma aplicação, mas de pensar um pouco mais amplo, de desenvolver outras habilidades, de ajudar ele a desenvolver outras atitudes, talvez não funcione. Então, a gente tem outras possibilidades ao longo do desenvolvimento do ano letivo de poder fazer algumas adaptações e reposicionamento daquilo que foi planejado. E aí, com essa possibilidade, você consegue fazer com que o seu planejamento readaptado, reorientado, ele continue ainda ajudando a responder e a realizar e executar o projeto político-pedagógico da escola, no qual você também fez parte. Se você chegou lá e o projeto existia, esse projeto é reavaliado, ele é também atualizado, que ele vai ser, então, esse documento que vai definir e dar identidade para aquela escola. E a sua disciplina, a sua prática de ensino, precisa também se relacionar. Ok, se o projeto político-pedagógico da escola talvez não seja adequado, participe dessa discussão para que ele se torne efetivamente adequado. não fazer o projeto se adaptar à sua disciplina, mas o projeto se adaptar também às outras disciplinas em relação a quais perspectivas a escola propõe de experiência para os alunos. Uma outra questão que também é muito importante a gente levar em consideração é que a atividade do planejamento, ela é assegurada pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, que é de a Lei 93-94 e que é de 1996. Então, a despeito de ser um direito, das pessoas que trabalham na escola, de poder realizar e executar esse planejamento, eu diria que ele é quase um dever do professor na hora de organizar e propor qual é a experiência ou aventura educacional que ele vai propor para os alunos. Porque se não for uma coisa bacana, dificilmente eles vão embarcar e vão, de fato, ter uma experiência positiva ou significativa. Eles vão ser iguais a muitos alunos que quando terminam a disciplina, eles perguntam por que eu tive que aprender isso, eu não vou seguir essa carreira, e não encontram razão ou razões de poder realizar as atividades ou a experiência que foi proposta para eles. Ou seja, não é só porque está na lei que a gente tem que fazer isso, senão a gente está repetindo alguns problemas que a gente identificou lá no início do bimestre, por meio de uma pesquisa que foi realizada, que os professores acabam cumprindo ou realizando o planejamento quase que como uma etapa burocrática, preencher um formulário para entregar, por quê? Por força da lei, porque a gestão da escola vai exigir, mas as atividades dele, elas não têm esse eixo orientador ou esse eixo norteador. E muito menos articulado com a proposta de experiência educacional que a escola se propõe a desenvolver para os alunos. Então, além dessa questão de rotina e tudo mais, é muito importante que a gente pense como um auxiliar e um recurso para o professor desenvolver suas atividades. E a avaliação que vai ser feita a cada bimestre, no final do ciclo, através das provas ou através das atividades no decorrer do semestre, elas vão auxiliar, inclusive lá no momento do conselho de classe, uma possibilidade dos professores começarem a perguntar o programa que estava planejado, funcionou ou não? Deu certo ou não? Deu ou não deu? Eu acho que além disso, de verificar se funcionou ou não, como ele poderia ser melhorado? Como ele poderia ser modificado para que a gente tivesse melhores resultados e que a maior parte dos alunos de fato tivesse tido uma experiência positiva? Por que essa atividade que você planejou, principalmente gera uma frustração quando os professores caem naquele discurso que precisa ter atividade experimental, porque isso motiva, e aí chega lá, a coisa não funciona, mas não funciona não pela atividade, mas pela maneira como ela foi organizada, aí é a hora de se pensar em como isso pode ser modificado. Mas a partir da primeira experiência, ou seja, fazer essa modificação, não espera ter o resultado final da prova, do rendimento final lá do aluno, para perceber que nada daquilo funcionou. E aí responsabilizá-los pelo não atingimento do objetivo que foi estabelecido. Como é que você pode melhorar os próximos meses? Não espera assim, ah, não funcionam essas atividades, então o ano que vem, num próximo planejamento, numa próxima turma, eu vou fazer isso. Ou seja, isso precisa ser contínuo para ter possibilidades reais de reorientação e modificação para que a gente não cause prejuízos para esse aluno no sentido de que ele não aprendeu aquilo que ele precisava aprender durante aquele período que ele se encontrava na sala sob a sua responsabilidade. Como as respostas dessas perguntas, com as respostas dessas perguntas, que a gente foi, algumas possibilidades de perguntas que a gente foi levantando, a gente pode pensar no replanejamento. Ou seja, como eu vou adaptar em função dos indícios indicativos que eu tive a minha prática de ensino. E aí, aquele planejamento que talvez no início não tenha feito tanto sentido ou no decorrer ele precisou fazer algumas correções de rota, mas a gente consegue alinhar e readequá-lo ao projeto político-pedagógico, a gente com certeza tem possibilidades de chegar no final e ter um resultado muito mais efetivo, com muito mais envolvimento e engajamento dos alunos, com possibilidade de desenvolvimento cognitivo, intelectual, outras habilidades, inclusive de atitudes para esse aluno em relação à experiência que foi proporcionada e esse aluno vai chegar lá no final e vai ter condições, talvez, de dar prosseguimento aos estudos dele através dos exames e processos seletivos de ensino, mas também de usar esse conhecimento no dia a dia na vida cotidiana dele e estabelecer relações. Aí, com esse cenário, talvez a gente consiga ter a clareza de que um bom planejamento ele vai nos ajudar a atingir resultados mais satisfatórios e evitar aquele tipo de pergunta de que quando você termina de trabalhar tudo aquilo, você chega para o aluno e pergunta para ele, né, aonde ele vê a química no dia a dia, na vida dele, ele vai responder para você, química eu vejo na escola. Então, nada daquilo parece que fez sentido para ele. Ou seja, quando ele identifica que tudo aquilo está relacionado só à disciplina escolar, parece que nada funcionou. Então, se a gente trabalha em uma perspectiva um pouco mais integradora, extrapolando essa questão de conteúdo conceitual, explicitamente nos nossos planejamentos e na execução do planejamento e na avaliação, talvez, quando a gente perguntar para ele aonde ele vê a química na vida dele no dia a dia, além da escola, ele vê na cozinha, na farmácia, no mercado, em qualquer outra situação. Então, espero que vocês tenham aproveitado a disciplina. Recomendo continuar no espaço de perguntas e respostas para a gente tentar esclarecer alguns pontos de vistas diferentes ou não e, enfim, a gente consiga avançar e aprofundar um pouco mais essa discussão e espero que vocês tenham bons resultados na avaliação que vocês vão fazer nas próximas semanas. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.